O Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, abriu um edital para oferecer bolsas de R$ 2.200 para assistente de estúdio e audiovisual. As vagas são para a cidade aqui de Piuí, Arcos e Formiga. Confira os detalhes na reportagem. O Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, lançou um edital para selecionar 15 bolsistas para atuar como assistente de estúdio e audiovisual em diversos campi da instituição. Entre eles, os de Piuí, Arcos e Formiga. As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro e os interessados devem preencher um formular eletrônico disponível no site do IFMG. Entre os critérios para concorrer à bolsa, os candidatos não podem ter vínculo empregatício com o Instituto. A bolsa, no valor de R$ 2.200, faz parte da modalidade produtiva em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora e exige dedicação de 20 horas semanais. A seleção será realizada em três etapas. Análise de experiência na área de estúdio audiovisual, entrevista e apresentação de uma carta de intenção. Toda documentação exigida pelo edital deve ser enviada exclusivamente em formato PDF durante a inscrição. O IFMG ressaltou que a aprovação do processo seletivo não implica em contratação imediata. Os candidatos classificados formarão um cadastro de reserva e serão convocados conforme as necessidades do Instituto. O resultado parcial do processo seletivo será divulgado no dia 14 de novembro, seguido da etapa de entrevistas que ocorrerá entre os dias 15 e 22 de novembro. A divulgação do resultado final e homologação dos aprovados está prevista para o dia 28 de novembro. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail ead.ifmg.edu.br